O brasileiro em 2010 passa a ter o novo modelo das certidões de nascimento, óbito e casamento. A mudança foi estabelecida para que dificulte falsificações e o uso dos documentos de forma indevida no caso de perda ou assaltos. A principal diferença está no número da matrícula, hoje semelhante a um código de barras. Nesta primeira semana, o cartório de Pinheiro vem enfrentando problemas em virtude da falta de instruções que ainda não foram repassadas de forma correta aos escrivãos da cidade. Por esse motivo, muitos erros estão acontecendo. Estamos tendo um pouco de dificuldade porque alguns campos são pequenos, o espaço é pequeno para poder colocar todos os dados. Eles querem por extenso, aí não aparece tudo, tudo, tudo como eles estão pedindo. A gente ainda está fazendo uns ajustes para poder comportar como eles estão querendo, tudo por extenso. Eles só mandaram o modelo para a gente, só mandaram e a gente que está se virando para arranjar uma pessoa que sabe colocar o programa para poder a gente começar a trabalhar. E nós estamos com o técnico, estamos até esperando ele. Ele está fazendo, já foi hoje para Santa Helena para poder implantar esse programa. Vai amanhã para Presidente Sarney também, que vai ser preciso. E depois ainda vai para Pedro Rosário para poder colocar esse programa também lá. A Escrivã Substituta nos explica como vai ficar agora, por exemplo, o novo registro civil. A mudança foi o número da matrícula, que antes não existia. A anterior só vinha com o número do registro, a folha e o número de ordem. Agora vem com uma numeração, o número da matrícula. Essa é a única diferença. E também diminuiu mais. Antigamente a gente colocava o nome do hospital. Hoje em dia, lá só pede assim, local de nascimento. A gente colocou hospital, se nasceu no hospital, ou em domicílio, se nasceu em casa. Aí lá só tem esse espaço, hospital e domicílio. A gente colocava no povoado, Porão, dos Pirróis, Pinheiro, Maranhão. Hoje a gente já só coloca em casa e coloca também o município que a pessoa nasceu. Quem já possui o modelo antigo não precisa se preocupar. Não é obrigado não. É só essas certidões que estão sendo feitas a partir do dia 4. Dia 1º não teve expediente, então a partir do dia 4. Todos que vierem tirar essa certidão, segunda via ou o primeiro registro, todos é que vão levar essa nova certidão. Agora esses antigos não se preocupem que vai continuar valendo. A certidão de casamento também mudou. O casal Joelma e Israel são os pais da pequena Jennifer, de um ano e 11 meses. Eles resolveram em 2010 regularizar a união. A noiva ficou impaciente com a demora para a confecção do novo documento. Porque a gente já podia ter casado há muito tempo. Nós acabamos servindo de testemunhas para a união. Na presença da Câmara e do juiz João Figueiredo, os dois firmaram um compromisso perante a Justiça Civil. O casal será um dos primeiros a receber o novo modelo da certidão de casamento em Pinheiro. E aí O więksbudem precisará de casamento em Pinheiro e do juiz João Figueiredo e do juizinho.